Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Vocês já sabem, meus amigos, o nicho desse canal é óbvio que é Dragon Ball e eu já tentei trazer aqui pra vocês basicamente todos os jogos possíveis que eu pudesse jogar dessa franquia maravilhosa. Mas tem um jogo em específico que eu nunca trouxe aqui pra vocês, na verdade há muito tempo atrás eu trouxe meio que um Ugin inspirado nesse jogo mas o jogo original eu nunca joguei de fato aqui no canal. Estou falando dele, Dragon Ball Z X Reboot 10 esse jogo que foi lançado há pouco tempo até, pra ser um jogo de portátil, né, pro 3DS ele foi lançado em 2015, no mesmo ano de Dragon Ball Genovese. E esse jogo aparentemente possui alguma relevância parece que algumas pessoas gostam muito dele e parece ser um jogo bom e é isso que eu quero ver hoje aqui com vocês. Mas antes, é claro, não se esqueça que o seu like é muito importante, então deixe o likezinho aqui nesse vídeo. Caso seja novo, se inscreva no canal, temos vídeos todo santo dia, de domingo a domingo e também tem um canal de lives se você curte umas lives, links na descrição, me segue no Instagram, essa é a mendigança de sempre. Eu tô aqui então no Citra Emulator, né, não sei se eu posso falar isso porque a Nintendo não é muito fã de pessoas, né... Jogando o que não deve ser jogado em plataformas não devidas. Espero que isso não me cause uma rasteira da plataforma. Mas enfim, se você quiser jogar 3DS no celular, PC, o Citra tá aí pra nós e é basicamente isso, tá? Dragon Ball Z X Reboot 10 é o jogo da vez, esse que é um jogo aparentemente muito interessante. Espero que essa musiquinha não possua copyright, tá tocando a musiquinha aqui de a gente ouvir. Cara, não é possível que essa musiquinha aqui dê copyright, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, de verdade. E que essas ceninhas também não dê copyright. Mano, se essa ceninha que tá passando de fundo dê copyright, é uma falta de respeito, pelo amor de Deus, né? Mas é o seguinte, rapaziada, falar aqui pra vocês. Tem muitos jogos de Dragon Ball que existem, que eu nunca joguei. E eu quero trazer um vídeo muito especial aqui no canal, do primeiro jogo da saga Dragon Ball, tá? Eu quero trazer o primeiro jogo lançado. Eu vou fazer uma gameplayzinha pra vocês aqui, eu espero que vocês queiram ver. E, cara, eu achei muito interessante essa cutscene. Parando pra analisar, é uma cutscene muito interessante porque... É... Tipo assim, basicamente todos os vilões estavam ali. Desde Dragon Ball clássico até o Z, e até vilões não canônicos como o Brody antigo ali, né? Eu achei isso muito interessante, cara, legal. Me lembrou um pouco a abertura do Dragon Ball Z Infinite World. Mas é isso, vamos começar aqui, então, essa gameplay. New game. Felizmente, eu encontrei a versão americana desse jogo, porque a versão mais popular e que a gente acha com mais facilidade é a versão japonesa. Entretanto, felizmente, eu consegui achar essa versão, então não teremos dificuldade pra jogar hoje aqui. Muito bem, eu já abri o jogo antes de vir gravar, é claro, pra ver se tava tudo ok. E uma coisa que me deixou muito feliz quando eu abri esse jogo, é que ele tem muito modo de jogo. Então, modo história... Me deu, me deu, me deu um negócio na garganta aqui agora. Modo história, modo aventura, modo torneio, modo batalha, modo versus. Esse aqui, se eu não me engano, é pra jogar online. É... Modo quest, que eu não sei muito bem pra quê, que só tem até extras. Então, o jogo tem muita coisa. Extras e não extras. Tanto faz. Antes de ir pro modo história, que é o foco do vídeo, eu gostaria, é claro, de fazer aqui um Battle Mood com vocês primeiro. Eu acho muito interessante, porque... É... Esse jogo... Eu não sei se Fighters E tem um pouco de inspiração em... É... Em Extreme Budotten, Extreme Budotten. Porque Dragon Ball Fighter E, se não me falha a memória, foi lançado exatos 3 anos após... É... Extreme Budotten. Tá difícil falar. Então, eu não sei se tem um pingo aqui de inspiração nesse jogo. Porém, entre todas, eu achei isso muito interessante, porque tem esse mecanismo de 3x3. Aqui você tem muitos mapas já disponíveis. Olha que eu dou muito valor pra isso, viu? Muitos mapas mesmo. Eu, sinceramente, achei esse jogo... Muito interessante. Eu acho que vale a pena eu trazer até mais gameplays dele aqui no canal. Tipo, modo torneio, alguma coisa assim, se vocês quiserem. Não vou dizer que eu vou fazer uma série de modo história, porque... Acho que não compensa, né? Mas o jogo em si eu acho muito bonitinho. Ele... Como ele é um jogo pro 3DS, ele mescla alguns... Alguns elementos de... Como é que eu posso dizer? Alguns elementos de 3D com 2D e meio. Nossa, eu não consegui fazer um Kamehameha. Acho que é assim, vamos lá. Tá, não consegui fazer o Kamehameha. Se não me engano, é triângulo, 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 quadrado, x. Espera aí, vamos derrotear o outro lugar aqui, o Freeza. Tá, derrotei o Freeza. Não é muito fácil, né? Não sei se o jogo tá no normal. Tá no easy, pelo amor de Deus, né? Tá muito fácil aqui, deixa eu ver. Boa bola de energia, bola de energia, bola de energia. Boa bola de energia, rapidão, bola de energia. Ai, ai. Com licença, sou muito ruim em jogos desse tipo aqui. Espera aí. Espera aí, vou ter que vir aqui no... Deixa eu ver, Super Combo, Super Saiyan 3 e Kamehameha. É, eu achei porque eu tenho que carregar mais o Ki, né? Ah, eu também tô voando, né? Mano, como é que faz pra descer? Eu quero descer. Nossa, sou muito ruim desse aqui, peraí. Tá, pra carregar o Ki é... Eu esqueci de botar o Ki, acho que é o Ki, né? Aê, aqui, carrega o Ki. Deixa eu carregar o Ki, amigo. Mas já tá a máxima, né? Aê, consegui fazer. E é um Genkidama, né? Um Genkidama. Ele vai fazer um Genkidama e freunda-se, né? Freunda-se Genkidama. Viva com essa. Ih, ele vai rebater com o Kamehameha. Ah, não, Kid Buu. Ah, não, Kid Buu. Tu vai realmente rebater com o Kamehameha, Kid Buu. Ah, mas eu achei que tu fosse humilde, cara. Não pode, é porque não dá pra trocar. Ah, aê, ganhei. Tá, eu vou trocar agora aqui pro Vegeta. Vamos lá, então, Vegeta. Beleza. Não, não consegui fazer especial. Ah, é porque eu não tô mais Power, né? Então vamos carregar, então, aqui, mais Power. Beleza. Ah, olha só. Fiz um combo na cagada, hein? Aê, vamos ver aqui. Final Flash? Final Flash, mano. É isso. Muito massa. Gostei, gostei bastante, ó. É a primeira vez que eu vejo esse jogo realmente, assim... Eu nunca nem vi gameplay desse jogo. É a primeira vez que eu tô jogando e fazendo especial aqui mesmo. Vendo no próprio menu do jogo. É um jogo muito tranquilo de jogar. Sinceramente, comparado com outros jogos desse estilo, né? Jogos mais arcade, vamos dizer dessa maneira. Esse aqui, pra mim, muito tranquilo. Muito de boa. Muito bem, então. Modo História. Vamos dar uma olhada aqui no Modo História antes de encerrarmos o vídeo. E é claro, é óbvio, que a gente começa lá na Saga Sayajin pela milésima vez. Vamos, então, skipar aqui o diálogo, tá? Vamos skipar aqui o diálogo. Eu não quero ficar vendo o diálogo, tá? Vamos skipar o diálogo. Aí o Goku já vai lutar aqui, então, contra o Haditz. Skip. Skip diálogo. Skip diálogo. Por favor, skip, 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 skip. Obrigado. Skip, skip. Entendeu? Aquele Pokémozinho, não, é Skit o nome do Pokémozinho. Muito bem, então. Vamos lá, Goku. Show you to power. Eita, prela. Apanhar não, hein? Amigo. Vamos lá, então. Vamos lá, carregar o Ki. Chega mais. Boa, mano. Derrotei muito facilmente, cara. Eu tive nenhuma dificuldade. Olha a alegria do Goku ter vencido o Haditz. Meu Deus do céu. Essa cena final foi um pouco estranha, na minha humilde opinião, viu? Não sei. Eu acho que é um pouco estranho. Eu acho que valeria um vídeo completo da Saga Sayajin aqui no canal, né? Bem que podia ter uma tradução para esse joguinho também, né? Sei lá, um jogo lançado em 2015. Se bem que a gente já sabe para qual console foi lançado, né? Deve ser por isso que a dublagem está ausente. Não dá para esperar muita coisa daquela empresazinha lá, japonesa, do Mario, né? Mas tudo bem. Tudo bem. A gente perdoa. Mas enfim, vamos lá, então. Kuririn. Kuririn vai lutar. Dá para eu lá... Meu Deus, mano. O Sai-Bai-Man se explodindo na minha cara, mano. Espera aí. Vamos carregar o quê? Mano, a impressão é minha ou ele está cuspindo o Sai-Bai-Man? Boa. Kinsan. A gente joga um bocado, né, velho? Muitos Kinsan. Será que vai rebater? Vai não, vai não. Ela recebeu todos. Muito bem, então. Vai lá, Tenshin, Shou e o True Power. Vai lá, Tenshin. Oxe, só vem para ajudar no... Ah, não. Esse aqui é assistência, né? O deusinho, acho que está dando assistência aí, ó. Muito bem, então. Piccolo. Sua vez de jogar, Piccolo. Homem, é fácil. Achei muito fácil. Achei. Achei uma dificuldade, assim, muito, 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 muito abaixo da metiana. Mas enfim, Clãs, eu creio que basicamente seja isso. Gameplayzinha rápido aqui. Aquele PNG do Vegeta está muito errado, tá? Eu acho que não custava nada colocar o PNG certo na cutscene, né? Acho que não custava muita coisa, não. E continua o PNG errado. Que negócio hediondo. Deixa o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Comentem também se vocês já jogaram Dragon Ball Z. Deixo do Buda tem. Comentem também se vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdo aqui sobre esse jogo. Talvez um torneio, alguma coisa. E a SIS do Vegeta está errada. Pelo amor de Deus. E negócio hediondo. Tome, desça. Meu amigo. Não sei, mano. Achei isso aqui muito feio, viu? Achei isso aqui muito feio. Muito feio mesmo. Acho que ele ficou bravo, hein? Bola de energia para encerrar. Tá. Valeu, é nóis e... Falou!